É o meu amigo Lohinha, que era bacana, que sempre tá no nosso show, né, prestigiando o Wilson Seixas. Um grande abraço aí pra você, Lohinha. Lembrando que o show de Wilson Seixas é um show social. Que história é essa de ficar sofrendo? Que história é essa de chorar por mim? Que história é essa de chorar assim? Que história é essa de ficar sofrendo? Que história é essa de chorar por mim? Que história é essa de chorar assim? Enche o meu sol e me dê um beijo Não posso ver você sofrer assim Pior que tudo foi a despedida Estude a lágrima e vem pra mim Eu resolvi não lhe deixar Pensei melhor eu vou vingar Eu ficarei Para te amar Não quero ver você chorar Vou conversar e quero bem Meu amor que ainda é seu Se eu partir Se eu partir Se eu não ficar Então sou eu que vou chorar Então sou eu que vou chorar Então sou eu que vou chorar Não vou não Para te amar Minha 達